O Joaçaba Futsal enfrentou o Minas Tênis Clube, válido pela terceira rodada da Liga Nacional 2017. Os gols só saíram no segundo tempo. O goleiro Renan recebeu a bola, avançou e mandou esta bomba no ângulo. Um golaço, 1 a 0 Joaçaba. O Minas pressionou e empatou a partida faltando um minuto e meio para o término. Gessé recebeu a bola e mandou para o gol. Final de partida, Joaçaba Futsal 1, Minas Tênis Clube também 1. Aquele gol naquele momento deu uma tranquilidade em questão de placar, né? E deu um certo alívio por estar ganhando. Fizemos um jogo muito equilibrado, sabíamos que ia ser assim, seria resolvido num detalhe. E realmente no finalzinho ali, com a pressão do Minas, não conseguimos suportar essa pressão. Tivemos um pouco de desequilíbrio em alguns momentos. Isso nos custou os três pontos. Mas temos que ficar felizes pelo jogo, pelo que nós apresentamos. Isso foi bom para nós, foi bom como equipe. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender a sofrer no jogo. E esse foi o jogo que nós aprendemos a sofrer. É um jogo muito equilibrado, de altíssimo nível. A gente sabe da qualidade da equipe do Minas. As duas derrotas que eles vinham eram por falta de atenção mesmo, foi detalhes. E eles vieram com o propósito de levar os três pontos para Minas. Acho que foi um jogo decidido no segundo tempo, nos detalhes. A gente criou boas chances, fez 1x0, teve chance para matar o jogo. Mas infelizmente, a gente acabou pecando nas finalizações. E o Minas conseguiu o empate numa desatenção. O importante é pontuar esse objetivo nosso na Liga Nacional. Três jogos, conseguimos pontuar os três. Claro que o objetivo é sempre vencer, porque nos colocava entre os primeiros. Mas temos um grande jogo agora contra Joinville também. Se preparar ao máximo, a gente conseguir um resultado positivo lá em Joinville. E a gente conseguir um resultado positivo lá em Joinville.